Feliz sábado, tudo bem com você? Chegou o momento de ficar bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Neste sábado, a série Atos do Espírito chega ao fim. O pastor Elias Brenha traz uma reflexão sobre o Espírito Santo em tempos de escuridão e assim encerra a sequência de pregações. Para garantir a sua presença no próximo culto de sábado, lembre de emitir o seu ingresso a partir da segunda-feira por meio do QR Code que aparece aqui na tela. Lembre que todas as medidas estão sendo tomadas para a segurança da nossa comunidade e sua colaboração é muito importante nesse processo. E para a alegria das crianças, o Ministério Infantil da Igreja preparou um momento especial. Os professores estarão esperando os pequenos próximo à entrada do NASP a partir das 10h30 com presentes especiais. Esse encontro será em formato drive-thru e se encerra ao meio-dia. Não perca! No sábado à tarde, a partir das 16h, você descobre mais sobre o significado do número 666. Suas dúvidas sobre esse código escatológico serão discutidas e respondidas por convidados especiais. Se prepare para participar! Para conhecer mais sobre a experiência da salvação, você acompanha no domingo a continuação da série Misto Cremos com o pastor Hernani Júnior às 19h30. O encontro entre Jesus e Zaqueu é o próximo tema das quartas de esperança. O pastor Hernani Júnior conduz o estudo a partir das 8h da noite. E claro, a Igreja UNASP se preocupa com você e com a sua família. Conteúdos exclusivos são preparados semanalmente para o seu crescimento espiritual. Às quintas, você descobre mais sobre as emoções com a psicóloga Casey Brenha. Acompanhe o conteúdo do Chá e Terapia. Você pode receber uma notificação sempre que um novo vídeo for lançado. Lembre de se inscrever no nosso canal do Youtube e ativar o sininho. Essas foram as informações deste final de semana. Até o próximo Igreja UNASP em Destaque!